No último dia 19 de abril, índios de várias etnias ocuparam uma área verde no Tarumã. A FUNAI foi notificada, recebeu um prazo de 72 horas para tirar todos eles, mas isso ainda não aconteceu. Pois é, ainda não aconteceu porque a FUNAI alegou que não tem para onde levar esses índios. Sobre esse e outros assuntos, nós conversamos agora com o Marcelo Dutra, secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Como vai, secretário? Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Seja bem-vindo ao Ponto Crítico. Bom, a primeira coisa que a gente pergunta é o que a secretaria do Meio Ambiente tem a ver com a questão indígena? Nada a nível de Manaus. Nós não temos nenhuma nação indígena no município de Manaus, na sua área geográfica. Nós temos apenas algumas representações, como alguns de Sanas no Tupé, além de 40 mil indígenas que migraram para a cidade de Manaus, se estabeleceram aqui e se socializaram, descobriram o shopping, o cinema, a televisão a cabo, e que não voltarão para as suas terras indígenas. E a nossa tarefa, a grande tarefa da SEMAS, nesse caso, é o patrimônio público da área verde, que está delimitada por um loteamento aprovado e vendido. A área verde remanescente, que é prevista em lei, ela tem uma função ambiental naquele ecossistema, naquele local, na permeabilidade do solo, no resguardo daquelas espécies. E esse foi o local que esses indígenas, essas populações, escolheram para habitar, escolheram para invadir e para degradar. Isso é crime, inclusive, previsto em lei federal. Por isso, a FUNAI, que é o órgão responsável pela tutela dos índios, foi notificada. E uma segunda informação é que eu não recebi ainda a identificação individual dos invasores. Para eu dizer que são indígenas, a FUNAI precisa me afirmar. Todos esses que estão aqui são indígenas, está aqui a relação deles. É preciso haver uma classificação, porque muitos estão se aproveitando dessa situação para ir para lá, pintar o braço de vermelho e dizer que é índio. E aí é preciso, primeiro, haver um trabalho da FUNAI na sua responsabilidade dentro da tutela que a união tem com os índios. Eu confesso para vocês que quando eu vejo determinadas características dessas pessoas, eu duvido, às vezes, que eles sejam indígenas. Até pelo jeito de falar, até pelas gírias, até pela barba, não são características indígenas. Como é que fica essa história? Ontem, aqui mesmo, no Ponto Crítico, a gente exibiu uma reportagem onde a FUNAI dizia justamente isso, que ia pedir mais um templo para uma construção, para tentar encontrar um local para transferir esses índios. E pedir apoio também do governo, da prefeitura. Exatamente. Como é que fica essa questão? Veja, o que a FUNAI está propondo é que a prefeitura simplesmente construa casas e entregue a esses índios. Seria dizer que todas aquelas práticas que nós condenamos de consolidar uma cidade na base da invasão e da degradação ambiental, voltaria a ser política pública. Não dá, porque alguém invadiu uma área verde, começou a degradar um patrimônio ambiental, premiá-los simplesmente para que eles saiam de cima. Amanhã nós teremos de novo a indústria da invasão funcionando na cidade de Manaus. Foi difícil, levou muito tempo para nós debelarmos essa indústria, que invadia, degradava, vendia e corria para invadir outro canto. Nós não podemos voltar ao passado. É preciso que tenha uma certa cautela. Quanto à questão da FUNAI e pedir prazo, a legislação é clara. A área verde é um patrimônio público, deve ser defendida, e a cada dia que esses índios ficam lá é uma degradação a mais. A vegetação que estava se regenerando e que eles degradaram já é um impacto ambiental. Qualquer vegetação que esteja sendo retirada por eles é um impacto ambiental. E até o recurso hídrico que corre por lá. De qualquer sorte, queremos deixar claro, ao final, a FUNAI e os responsáveis serão responsabilizados criminalmente pelos danos que estão causando ao patrimônio público da área verde. Há o mesmo lixo que vem sendo deixado nessa área, né, secretário? E essa questão das casas também é uma coisa que a gente também pode observar. na questão dos... na parte dos igarapés, as famílias que ocupam áreas de risco, que a gente também vê muito isso. Gente que recebe casa e acaba vendendo e voltando também pra uma área de risco. E depois a prefeitura... Essa casa é uma conta mais cara, porque deixar invadir na margem do igarapé, deixar invadir na área verde, significa um custo muito mais alto de urbanização. Olha, a gente está vendo as casas, também não tem nada a ver com a construção indígena, né? É, é um local improvisado, né? Não tem nenhuma caracterização indígena nesse local. Eu nunca vi uma aldeia de lona com isopor, esse tipo de coisa. Exatamente, agora veja a quantidade de lixo, veja que a vegetação já está retirada, a quantidade de madeira no chão. Aquele coca que parece que foi comprado ali na feira do artesanato também. É preciso que a gente separe os joios do trigo, identifique aí exatamente quem é que faz oca de lona e compensado e quem é indígena, realmente. Característico muito semelhante ao do movimento sem terra, né? O do MST. É, na verdade a indústria da invasão, ela vai se mobilizando, vai descobrindo novas formas de atuar. E agora foi descoberta essa forma. Arruma aí meia dúzia de índios, coloca na frente e segue com a população atrás e diz que são povos indígenas. Secretário, vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente já tem participação do internauta aqui pelo Twitter. E o Eric pergunta o seguinte, a respeito do antigo horto municipal no Aleixo, foram derrubadas inúmeras árvores, o que a secretaria diz sobre isso? Não foram derrubadas árvores. O que nós temos ali é uma qualificação ambiental, não há derrubada de árvores. Nós pegamos uma unidade do município, que não é unidade de conservação, era apenas a área onde se faziam as mudas, uma área que há 40 anos é cercada, a população não entra, 99% da população não conhece e estamos transformando num bem público de utilidade. Com 80 vagas de estacionamento, com forte apache, com brinquedos lúdicos, com biblioteca, com internet, será a cidade da criança. É um ponto de convivência. Hoje nós temos nos parques públicos e nas praças, um pequeno parquinho ali colocado ao lado, para que os nossos filhos possam ir ali disputar um brinquedo que quebra pela presença dos adultos. Nós precisávamos de um equipamento urbano que fosse destinado às crianças, ao convívio da família com a criança. E o orto municipal, o antigo orto municipal, está sendo transformado nisso. Não há essa derrubada de árvores, não há essa contaminação de solo. O último resíduo de lixo colocado lá foi em 1969. Se alguma ampola foi encontrada lá ainda durante a obra, eu garanto a vocês, não tem como haver contaminação 40 anos depois. Muito bem, eu queria só fechar essa questão dos índios, fazendo duas perguntas e uma para a gente ser bem objetivos. Primeiro, a gente sabe que a SEMAS tem o poder de polícia, então terminou o prazo, eu quero saber o que a SEMAS vai fazer agora e quem é que vai ser responsabilizado, se é a FUNAI ou se são os invasores? Todos dois. Um por ser o agente direto. Veja, o indígena fora da terra indígena demarcada, ele não tem a mesma tutela. Ele não pode, por exemplo, viver da caça fora da área demarcada. Lá dentro ele pode. Ele não pode se enfeitar com as penas da arara e nem comercializá-las fora da terra indígena. Lá dentro ele tem um certo amparo da tutela. Mas do lado de fora não, ele será responsabilizado. Nós, assim que pudermos, identificaremos cada um deles. Hoje, inclusive, teve um certo clima pela manhã de hostilidade, que estavam flechando pessoas. Nós acionamos a polícia, a nossa polícia administrativa combate o crime ambiental. Mas o crime comum, aquele crime de ameaça à vida humana, aquele crime de destruição do patrimônio público, nós já avisamos a polícia, já oficiamos o batalhão ambiental, já notificamos a FUNAI e, a partir de hoje, nós começaremos a dar a responsabilidade. É preciso que o Ministério Público entre nisso o mais rápido possível e que o Tribunal de Justiça também se manifeste. Obrigado. Obrigado.